Já memorizei do seu corpo todo Pro caso da gente não se ver de novo Doa quem doer, essa é a verdade Entre nós dois não cabe saudade Pra você, sou só mais uma carona No final de uma balada Quem vou me sabendo, somos dois grandes Numa cama temporária Fazendo amor, consciente que é só momento O quanto é grande, mas não cabe sentimento Mas o é demais, escutar o seu bye-bye Depois do I love you, adeus pro seu corpo Mas o é demais, escutar o seu bye-bye Depois do I love you, saber que seu corpo Nunca mais vai se ver São Luís Pra você, sou só mais uma carona No final de uma balada Nem vou me sabendo, somos dois grandes Numa cama temporária Fazendo amor, consciente que é só momento O quanto é grande, mas não cabe sentimento Vai doer demais, escutar o seu bye-bye Depois do I love you, adeus pro seu corpo Vai doer demais, vai doer demais Vai doer demais, escutar o seu bye-bye Depois do I love you, adeus pro seu corpo Nunca mais vai se ver Nunca mais vai se ver Agora é só momento O quanto é grande, mas não cabe sentimento Agora é só momento O quanto é grande, mas não cabe sentimento Mas o I love you, adeus pro seu bye-bye Depois do I love you, adeus pro seu bye-bye E saber que seu corpo nunca mais vai se ver Cê sabe onde tá Entrando, se envolvendo comigo Cê sabe que vai dar o tempo todo Correndo perigo Eu digo pra trás Cê sabe onde tá Ninhã E Santo Ryan Cê sabe que vai dar o tempo todo Correndo perigo Cê sabe onde tamero E Adeus pro seu feliz Dizendo um troço Cê sabe de학 Cê sabe que vai dar o tempo todo Ceau sabe que vai dar o tempo toda Cê sabe que vai dar o tempo todo Com algo mais Por isso não espero que eu não possa usar Você tá preparada pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com o outro Me ajuda, faz de feito Tira aquele trem tão gostoso do meu Você tá preparada pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com o outro Me ajuda, faz de feito Tira aquele trem tão gostoso do meu peito Me segura na cama porque no coração Você sabe onde tá entrando, se envolvendo comigo Você sabe que vai dar o tempo todo correndo perigo Posso estar lhe pegando fogo e te amando Se ele ligar, larga o tubo e vou voando Tô de corpo solteiro, sentimento amarrado Vivendo o futuro, esperando volta pra mim do passado Posso estar lhe pegando fogo e te amando Se ele ligar, larga o tubo e vou voando Não quero te ver chorar Por isso não espero que eu não possa dar Você tá preparada pra enxugar meu choro Quando eu souber que ele dormiu com o outro Me ajuda, faz de feito Tira aquele trem tão gostoso do meu peito Você tá preparado pra enxugar meu choro Quando eu souber que ele dormiu com o outro Me ajuda, faz de feito Tira aquele trem tão gostoso do meu peito Me segura na cama Porque no coração não tem jeito Me segura na cama Porque no coração não tem jeito Joguei as nossas fotos na lixeira Pergunte se depois fazia Não tive coragem Tô vendo sempre que me bate saudade Tô evitando lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração cru no meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não me atenda Se acaso de madrugada Chegar algum volta pra mim Hackearam-me Dizendo ainda te amo Alguém que sabe que eu te pedi Hackearam-me Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói me dói Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração cru no meu chip Meu coração cru no meu chip Te amo É alguém que sabe que eu te pedi Hackearam-me Hackearam-me Se acaso de madrugada Hackearam-me Hackearam-me Joguem Nas nossas fotos Tão estiladas Marília Medusa Gerri Muito obrigado Minha amiga Que isso Tamo junto Que isso Que honra Sem palavras Ninguém merece Desprezo Nem o amor Nem o beijo Ninguém merece Viver fingindo Livro Errei Eu errei feio Mas errei sozinha Cê não é santa Eu não sou Cuidadinha Essa conta A gente vai rastar no meio Cê vacilou Eu só continuei Se eu olhei pra alguém Na rua Se outra mão Me deixou Toda nua Cinquenta por cento A culpa é minha Cinquenta por cento A culpa é sua Se eu olhei pra alguém Na rua Se outra mão Me deixou Toda nua Cinquenta por cento A culpa é minha Cinquenta por cento A culpa é sua Um mal amado Quando vê uma cerca Pula Ô Marília E as puladas de cerca Amiguinha Tá como? Ei Nayara Aí cê me complica Minha filha Errei Errei Eu errei feio Mas errei sozinha Cê não é santa Eu não sou Coitadinha Essa conta A gente vai rachar no meio Cê vacilou Eu só continuei Se eu olhei pra alguém Na rua Se outra mão Me deixou Toda nua Cinquenta por cento É culpa minha Cinquenta por cento É culpa sua Se eu olhei pra alguém Na rua Se outra mão Me deixou Toda nua Cinquenta por cento É culpa minha Cinquenta por cento É culpa sua O mal amado Se eu olhei pra alguém Na rua Se outra mão Me deixou Toda nua Cinquenta por cento A culpa é minha Cinquenta por cento É culpa sua O mal amado Quando vê uma cerca Pular Alô Carlos Melo Aqui no Alô Live DJ da Cota Oficial Tire seus olhos Dos meus Eu não quero me apaixonar Ficou em mim um adeus Que deixou esse medo de amar Eu já amei uma vez E senti A força de uma paixão A gente às vezes se entrega demais Esquece de ouvir a razão Não olha assim Você é linda demais Tem tudo aquilo que um homem procura Em uma mulher Não olha assim Não Porque até sou capaz De atender esse meu coração Que só diz que te quer Eu já amei uma vez E sentir a força de uma paixão A gente às vezes se entrega demais Esquece de ouvir a razão Não olha assim Não Você é linda demais Em tudo aquilo que um homem procura Em uma mulher Não olha assim Não Porque até sou capaz De atender esse meu coração Que só diz que te quer Sem saudade de você Não aceitou o nosso fim Tá desesperado falando de mim Tá me queimando por aí Meu nome na sua boca anda bem docinho E quem ouve palavra não me pensa aberto Tá se morrendo por dentro Tá se morrendo por dentro Dar amarrada não apaga sentimento Tá se morrendo por dentro Tá se morrendo por dentro Tá espalhando por aí Que eu estriei que eu tô mal Que eu tô sem sal Realmente eu tô Sem saudade de você Meu dia E sou eu te esquecer Tá espalhando por aí Que eu estriei que eu tô mal Que eu tô sem sal Realmente eu tô sem sal Realmente eu tô sem sal Que eu tô sem sal Realmente eu tô sem sal O sentimento tá escondendo por dentro Tá escondendo por dentro Tá escondendo por aí que eu esfriei que eu tô mal E eu tô sem sal, realmente eu tô Sem saudade de você Eu já fiz foi pra esquecer Tá escondendo por aí que eu esfriei que eu tô mal E eu tô sem sal, realmente eu tô Sem saudade de você Eu já fiz foi pra esquecer Vamos mandar aquele recado na moral agora em Recife Assim, assim, tá escondendo por aí Eu já fiz foi pra esquecer Fazer saudade de você Eu já fiz foi pra esquecer Que lindo! É menino, emoção demais nesse coraçãozinho Alô, Mauzics! Você da performance, hein? Te amar foi um erro Foi um erro Te amar Mas eu erro outra vez Se acaso precisar Por você não me arrependo Por você não me arrependo Seu amor é um jeito amanhã Safado e gostoso O amor é um prato quente Atraente, envolvente Faz a gente se servir Engolir, repetir Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer Eu não vou te esquecer nunca mais Eu não vou te esquecer nunca mais Mas eu erro outra vez, se acaso precisar, por você não me arrependo, das loucuras que eu já fiz, por você estou sofrendo, mas te amar me faz feliz. O amor é um lanço aberto, muito perto, tiro certo, esperando alguém cair, iludir, te ferir, seu amor é desse jeito, manoso, safado e gostoso do ar. O amor é um prato quente, atraente, envolvente, faz a gente se servir, regolir, repetir, seu amor é um jeito bom de viver, eu não vou te esquecer nunca mais. Jonas Soumos Palmeirense, Jonas O amor é um lanço aberto, muito perto, tiro certo, esperando alguém cair, iludir, te ferir, seu amor é desse jeito, manoso, safado e gostoso do ar. O amor é um prato quente, atraente, envolvente, faz a gente se servir, regolir, repetir, seu amor é um jeito bom de viver, eu não vou te esquecer nunca mais. Seu amor é um jeito bom de viver, eu não vou te esquecer nunca mais. Seu amor é um jeito bom de viver, seu amor é um jeito bom de viver, eu não vou te esquecer nunca mais. Coisa boa, menino! Fecha a calça, Santropê, que desce o um biquinho de fora, entra na roda e rebola, rebolando sem parar. É gera, gera, geração, Coca-Cola mole a coça toda hora de tanto se estrigar. De saia de corpo, baixo de barro, guia de fora, entra na roda e rebola, rebolando sem parar. É gera, gera, geração, anos 60 que quase se arrebenta de tanto se estrigar. Então requebra, estrega, requebra, estrega no cumpade Ele levanta e acende, acende o fogo da comar Então requebra, estrega, requebra, estrega no cumpade Ele levanta e acende, acende o fogo da comar E vai de frente, requebrando, rebolando, rebolando até o chão Vai de bundinha, remexendo a cinturinha, sem deixar cair no chão E vai de frente, requebrando, estregando, rebolando até o chão Vai de bundinha, remexendo a cinturinha, sem deixar cair no chão Achei, zero, isso! Fecha a calça, são tropeques, deixa o briguinho de fora Entra na roda e rebola, rebolando, sem parar É gera, gera, geração, toca cola, mora, coça toda hora De tanto se entregar De saia, de corpo, baixo, de barriguinha de fora Entra na roda e rebola, rebolando, sem parar É gera, gera, geração, anos 60 que quase se arrebenta De tanto se entregar Então, requebra, esfrega, requebra, esfrega no cumpade Ele levanta e acende, acende o fogo da comar Então, requebra, esfrega, requebra, esfrega no cumpade Ele levanta e acende, acende o fogo da comar E vai de frente, requebrando, esfregando, rebolando até o chão Vai de bundinha, remexendo a cinturinha, sem deixar cair no chão E vai de frente, requebrando, esfregando, rebolando até o chão Vai de bundinha, remexendo a cinturinha, sem deixar cair no chão E vai de frente, requebra, esfregando, 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 Amém. 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 Mas eu erro outra vez, se acaso precisar Por você não me arrependo, das loucuras que eu já fiz Por você estou sofrendo, mas te amar me faz feliz O amor é um lanço aberto, muito perto, tiro certo Esperando alguém cair, iludir, se ferir Seu amor é desse jeito, mano, safado e gostoso do ar O amor é um prato quente, atraente, envolvente Faz a gente se servir, regolir, repetir Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer, nunca mais Jonas Soumos Palmeirense, Jonas O amor é um lanço aberto, muito perto, tiro certo Esperando alguém cair, iludir, se ferir Seu amor é desse jeito, mano, safado e gostoso do ar O amor é um prato quente, atraente, envolvente Faz a gente se servir, regolir, repetir Seu amor é um jeito bom de viver, eu não vou te esquecer, nunca mais Seu amor é um jeito bom de viver, eu não vou te esquecer, nunca mais Seu amor é um jeito bom de viver, eu não vou te esquecer, nunca mais Já mudou a cor dos seus cabelos, nem me fala dos seus sonhos Não me conta mais segredos, não divide mais seus medos Nem ao menos diz boa noite, nem me chama pra deitar Tenho as vezes que pedir um beijo, controlar os meus desejos Esperar por um abraço, pra curar o meu cansaço E um carinho no meu gosto, nem sei quanto tempo faz Vejo o nosso amor se afastando E entre nós ficou morando Essa saudade Estou sentindo que aos poucos você vai me perder Não importa quem foi, se eu errei, quem errou Se foi medo de amar, se foi culpa do amor Vê se volta pra mim, porque a vida assim já virou solidão Foram sonhos demais, tantas noites iguais E eu querendo te amar, sem poder te tocar Vê se volta pra mim, não te quero assim Vendo a nossa paixão, o cito do coração Tenho as vezes que pedir um beijo, controlar os meus desejos Esperar por um abraço, pra curar o meu cansaço E um carinho no meu gosto, nem sei quanto tempo faz Vejo o nosso amor se afastando E entre nós ficou morando Essa saudade Estou sentindo que aos poucos você vai me perder Não importa quem foi, se eu errei, quem errou Se foi medo de amar, se foi culpa do amor Vê se volta pra mim, porque a vida assim já virou solidão Foram sonhos demais, tantas noites iguais E eu querendo te amar, sem poder te tocar Vê se volta pra mim, não te quero assim Vendo a nossa paixão Vendo a nossa paixão, fugir do coração Não importa quem foi, se eu errei, quem errou Se foi medo de amar, se foi culpa do amor Vê se volta pra mim, porque a vida assim já virou solidão Foram sonhos demais, tantas noites iguais E eu querendo te amar, sem poder te tocar Vê se volta pra mim, não te quero assim Vendo a nossa paixão, fugir do coração Vendo o 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 coração Fecha a calça, essa tropeca de desce o biquinho de fora Entra na roda e revola Revolando sem parar É gera, gera geração Coca-Cola molha a calça toda hora de tanto se estragar Estranha de corpo baixo de barguinha de fora Entra na roda e revola revolando sem parar É gera, gera geração Ano 60 que quase se arrebenta de tanto se estrega Então requebra, esfrega, requebra, esfrega no cumpade Ele levanta e acende, acende o fogo da comar Então requebra, esfrega, requebra, esfrega no cumpade Ele levanta e acende, acende o fogo da comar E vai de frente, requebrando, rebolando, rebolando até o chão Vai de bundinha, revestendo a cinturinha sem deixar cair no chão E vai de frente, requebrando, esfregando, rebolando até o chão Vai de bundinha, revestendo a cinturinha sem deixar cair no chão Acertei Luiz! Fecha a crossa, são tropeques, deixa o piquinho de fora Entra na roda e rebola, rebolando sem parar É gera, gera, geração, coca-cola, mora, coça toda hora de tanto se estrega De saia, de corpo, baixo, de barriguinha de fora Entra na roda e rebola, rebolando sem parar É gera, gera, geração, anos 60 que quase se arrebenta de tanto se estrega Então, requebra, esfrega, requebra, esfrega no cumpade Ele levanta e acende, acende o fogo da comade Então, requebra, esfrega, requebra, esfrega no cumpade Ele levanta e acende, acende o fogo da comade E vai de frente, requebrando, esfregando, rebolando até o chão Vai de bundinha, remexendo a cinturinha, sem deixar cair no chão E vai de frente, requebrando, esfregando, rebolando até o chão Vai de bundinha, remexendo a cinturinha, sem deixar cair no chão E vai de bundinha, remexendo a cinturinha, sem deixar cair no chão Vai, nunca mais Eu quero pensar em você Me deixe em paz Me deixe em paz Não, hoje não O amor que um dia eu te dei Me fez muito mal Me fez muito mal Vai, Fran! Vai, foi demais Não quero gostar de ninguém Já sei o final Eu só me dou mal Só me dou Pra quem nunca gosta de mim Já sei o final É sempre igual Nunca é tarde Pra descobrir um amor De verdade Alguém assim começou Esse meu amor Esse meu amor Virá no canto da luz Quando amanhecer Só vai crescer Meu anjo Vai, foi demais Vai, foi demais Não quero gostar de ninguém Já sei o final Eu só me dou mal Eu só me dou mal Só me dou mal Pra quem nunca gosta de mim Pra quem nunca gosta de mim Pra quem nunca gosta de mim Já sei o final É sempre igual É sempre igual Nunca é tarde Pra descobrir um amor De verdade Alguém assim começou Esse meu amor Esse meu amor Virá com tanta luz Quando amanhecer Me ensinando a viver Nunca é tarde Pra descobrir um amor Que verdade Que verdade Alguém assim começou Esse meu amor Virá com tanta luz Quando amanhecer Só vai trazer Só vai trazer Meu anjo azul 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 Pra que fingir que sofre Eu sei que não No fundo você gosta De me tirar a paz Se faz de inocente Mas tudo bem Te quero do meu lado O que eu sei Não tem sentido E ver sem teu amor Sempre te levo Comigo aonde eu vou Sempre que eu respiro Te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo Hoje eu vivo Sufocado em minha dor Sempre que eu tento Sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver Baby, não consigo Baby, não consigo Me livrar de tanto amor Você me deixa triste O que fazer O que fazer Se a solidão Insiste Em me fazer lembrar Não preciso Não preciso de mais nada De mais ninguém Se você está comigo Tudo bem Tudo bem Não tem sentido Viver sem teu amor Sempre te levo Comigo aonde eu vou Sempre que eu respiro É por você E te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo Sou focado Sufocado em minha dor Sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver Fico louco pra te ver Baby, não consigo Me livrar de tanto amor Isso não é certo Mas te aceito assim Porque Estou num deserto Sem saber pra onde ir Eu só quero é ser feliz Eu só quero é ser feliz Sempre que eu respiro É por você E te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo Sou focado em minha dor Sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver Baby, não consigo Baby, não consigo Me livrar de tanto amor Esquecer o seu amor Esquecer o seu amor Sempre que eu respiro Sempre que eu respiro É por você E te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo Sou focado em minha dor Sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver Baby, não consigo Me livrar de tanto amor Por muito tempo procurei Pra minha vida uma razão Até que um dia encontrei A dona do meu coração Um rosto lindo de menina Com traços fortes de mulher Seu jeito meigo me fascina Em você não sei mais viver Foi numa noite de verão Quando cruzei o seu olhar E em seus lindos olhos negros O brilho claro do luar Sente meu corpo estremecer Quando seus lábios eu toquei Enlouquecido de paixão Meu coração Meu coração te entreguei Será pra sempre em minha vida Tudo aquilo que sonhei Você é a dona dos meus dias Você é a dona dos meus dias Com quem eu sempre viverei Sem você Sem você não tem mais sentido Sem você não tem mais sentido Não consigo imaginar Vai ser pra sempre em meu caminho A luz do céu O meu destino E pra sempre irei te amar Vai ser pra sempre em meu caminho A luz do céu O meu destino E pra sempre irei te amar Foi numa noite de verão Quando cruzei o seu olhar E em seus lindos olhos negros O brilho claro do luar Sente meu corpo estremecer Quando seus lábios eu toquei Enlouquecido de paixão Enlouquecido de paixão Escureceu minha visão Meu coração Me entreguei Será pra sempre em minha vida Tudo aquilo que sonhei Você é a dona dos meus dias Com quem eu sempre viverei Sem você não tem mais sentido Não consigo imaginar Vai ser pra sempre em meu caminho A luz do céu O meu destino E pra sempre irei te amar Vai ser pra sempre em meu caminho A luz do céu O meu destino E pra sempre irei te amar Vai ser pra sempre em meu caminho A luz do sol, o meu destino E pra sempre irei te amar Pra que fingir que sofre? Eu sei que não No fundo você gosta De me tirar a paz Se faz de inocente Mas tudo bem Te quero do meu lado O que eu sei Não tem sentido Viver sem teu amor Sempre te levo Comigo aonde eu vou Sempre que eu respiro é por você Te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo Sufocada em minha dor Sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver Baby, não consigo Me livrar de tanto amor Você me deixa triste O que fazer Se a solidão insistir Em me fazer lembrar Não preciso de mais nada De mais ninguém Se você está comigo Se você está comigo Tudo bem Não tem sentido Me ver sem teu amor Se você está comigo Sempre que eu respiro é por você E te amar me faz sofrer E te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo Me livrar de tanto amor Me livrar de tanto amor Isso não é certo Mas te aceito assim por quê? Estou num deserto Sem saber pra onde ir Eu só quero é ser feliz Sempre que eu respiro Sempre que eu respiro é por você E te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo Sufocada em minha dor Sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver Baby, não consigo Me livrar de tanto amor Esquecer o seu amor Bebi, hoje eu vivo Supocada em minha dor Esquecer o seu amor Bebi, não consigo Esquecer o seu amor Sempre que eu respiro é por você E te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo Sufocado em minha dor Sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver Baby, não consigo me livrar de tão amor Vai, nunca mais Eu quero pensar em você Me deixe em paz Me deixe em paz Não, hoje não O amor que um dia eu te dei Me fez muito mal Me fez muito mal Vai, Fran Vai, foi demais Não quero gostar de ninguém Já sei o final Eu só me dou mal Só me dou Pra quem nunca gosta de mim Já sei o final É sempre igual É sempre igual O amor Virá, não falta a luz Quando amanhecer Só vai trazer Meu anjo Meu anjo Não quero gostar de mim Não quero gostar de ninguém Não quero gostar de ninguém Já sei o final Eu só me dou Eu só me dou mal Eu só me dou mal Pra quem nunca gostar de ninguém Eu só me dou mal Eu só me dou mal Eu só me dou mal Esse meu amor Esse meu amor Virá com tanta luz Quando amanhecer Me ensinando a viver Nunca é tarde Pra descobrir o amor Eu só me dou mal Que verdade Que verdade Alguém assim conversou Esse meu amor Virá com tanta luz Quando amanhecer Eu só me dou mal Só vai trazer Meu anjo azul 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 Ei, sim, sim No começo eu entendia Mas era só cama Não tinha amor Lembro quando você dizia Vou desligar Porque ela chegou E o quê? Seu gente foi se envolvendo Perdendo medo Perdendo medo Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais acertando Só a verdade do cintião É uma ciumeira É uma ciumeira Atrás da outra Tem que dividir Seu corpo e a sua força Tá bom que eu aceitei Por um instante A verdade é que amante Não quer ser amante É uma ciumeira É uma ciumeira Atrás da outra É uma ciumeira É uma ciumeira É uma ciumeira Atrás da outra Tem que dividir Seu corpo e a sua força Seu corpo e a sua força Tá bom que eu aceitei Por um instante A verdade é que amante Só vocês assim vêm É uma ciumeira É uma ciumeira É uma ciumeira Atrás da outra Obrigada